Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre hibridação de plantas. Os conteúdos que nós veremos na aula de hoje serão a definição de tipos de híbrido, a heterose e depressão por endogamia, a capacidade geral e capacidade específica de combinação que nós já vimos na aula passada, o conceito, o que é, o uso da marcha de esterilidade na produção de híbridos e alguns conceitos envolvidos nesses conteúdos. Então, quanto aos tipos de variedades, nós já vimos lá no início da disciplina, mas vale a pena relembrar agora, nós temos as variedades crioulas ou variedades locais, que é uma variedade que está normalmente ligada a um local ou alguma região específica, é desenvolvida, adaptada ou produzida e mantida por agricultores familiares. Então, normalmente se vem daquele conceito de conservação pelo uso e normalmente ela está passando por constantes gerações de seleção, então está sempre em desenvolvimento, digamos assim, e é composta por ampla variabilidade genética, via de regra. Por outro lado, nós temos as variedades de polinização aberta, que daí aqui sim são aquelas, falando em polinização aberta, são aquelas para espécies alógamas, onde a base genética é ampla também e elas normalmente são obtidas por um processo de seleção populacional, que são aqueles processos de seleção que nós vimos na aula passada. Então, o que é mais comum ver exemplo, por exemplo, variedades de milho, o melhorista, ali tem uma população de milho, pode fazer uma seleção massal, seleção recorrente, intrapopulacional ou interpopulacional, gera um material com frequência de alelos de interesse superior e essa população, ela pode ser produzida e sempre os indivíduos se cruzando aleatoriamente. Então, isso é uma variedade de polinização aberta. Depois, nós temos as variedades híbridas, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, que elas se caracterizam por ser o cruzamento entre linhagens endogâmicas, normalmente, depois nós vamos ver que pode ser também cruzamento entre outras variedades de polinização aberta ou algo do gênero, mas o que é mais comum e aplicado comercialmente é o cruzamento entre linhagens endogâmicas. Essas variedades apresentam elevada uniformidade e aproveitamento do vigor de heterose. Então, o híbrido é obtido pelo cruzamento entre dois genitores distintos, empregado normalmente em plantias comerciais e pode envolver o cruzamento entre diferentes clones, entre diferentes linhagens endogâmicas, entre diferentes variedades de polinização aberta ou em populações geneticamente divergentes de uma forma geral. Então, qualquer desses cruzamentos entre diferentes caracterizam o híbrido. Então, o híbrido, ele hipoteticamente aproveita-se melhor a heterose do que em qualquer outro procedimento disponível no melhoramento genético. Então, ali na hibridação que se espera ter esse ganho por heterose. Aqui, por exemplo, então, mostrando um genótipo hipotético com elevada heterosigosidade, então, vários locos aqui estão em heterose. Por exemplo, aqui, A-Azinho, B-Bzinho, C-Czinho e assim por diante. Então, aqui, claro, pensando em dois alelos, dominante e recessivo, mas o importante é que ter o máximo de locos possíveis portando alelos diferentes. Então, ela é homogênea geneticamente, porque todas as plantas possuem o mesmo genótipo. O que isso quer dizer? Por mais que aqui o máximo que se procura é locos com alelos diferentes, porque aqui pensando em uma planta diplóide, então, ela porta dois alelos, uma elevada heterosigosidade quer dizer o máximo possível de diferença entre um alelo e o outro. E as plantas, elas são uniformes porque ela não é uma população segregante. Então, isso a gente já discutiu bastante aqui na disciplina. Ou seja, todos os indivíduos possuem esse mesmo genótipo aqui. É um genótipo heterozigoto, porém, não é segregante. Já a próxima geração, se fosse fazer uma autofecundação, por exemplo, desse daqui, aí sim seria uma população segregante. Já uma variedade híbrida a partir de variedades de polinização aberta. Apresenta elevada heterose, porque o que se quer normalmente são cruzados populações que apresentam um genótipo complementar. Isso nós já discutimos superficialmente na aula passada, quando nós falamos do melhoramento, métodos de melhoramento interpopulacionais. E elas são heterogêneas geneticamente. Então, nesse caso, cada planta possui um genótipo particular. Porque aqui, pensando naquelas que vieram de linhagens, as linhagens eram homozigotas. Ou seja, um alelo veio de uma linhagem da linhagem pai, outro alelo da linhagem mãe e assim por diante. Aqui, o alelo doado da linhagem pai e da linhagem mãe pode ser diferente ou não. Então, e como não é uma linhagem pai exatamente, é uma variedade de polinização aberta, então existem ali diferentes frequências de alelos possíveis. Portanto, cada planta não é exatamente um genótipo idêntico ao outro. Então, é importante só ter esse conceito. Quanto ao histórico da hibridação, então. Nós já vimos lá na aula do histórico do melhoramento genético vegetal, se quiser lembrar com mais detalhe. Mas o Shul, em 1908, ele propõe o uso de híbridos simples em milho. E essa ideia, ela teve algumas dificuldades para a aceitação inicial. Então, pensar que em 1908 nós estávamos lá no início da tecnificação das lavouras. Não existia, por exemplo, o emprego de maquinário agrícola como nós temos depois da Revolução Verde. Então, era uma coisa ainda bem rudimentar. Então, a entrada de maquinários agrícolas se deu principalmente a partir ali da Segunda Guerra, com o excedente de maquinário que teve. E isso acabou favorecendo aí o uso de híbrido. Mas isso a gente vai ver agora ali para frente. Então, nós tivemos as dificuldades na aceitação, é devido ao elevado custo de produção de sementes F1. Porque se ele vem a partir de linhagens endogâmicas, imagina que você tem todo o processo de melhoramento para formar as linhagens. E essas linhagens, devido à depressão por endogamia, produziam poucas sementes. Ou seja, o custo é bastante elevado, portanto. Porque onde você produzia 10 sementes da outra, talvez produzisse uma da linhagem endogâmica. Além disso, as linhagens endogâmicas apresentavam endosperma reduzido e tegumento rugoso, o que gerava uma semente de aparência não muito atrativa. Então, o agricultor que fosse comprar essa semente, além de ela ser mais cara devido ao maior custo, ela não tinha uma aparência muito interessante. Porque vem daquele conceito que já vem desde o início da agricultura, o agricultor selecionava ali as melhores sementes para o próximo cultivo. E assim por diante. Então, nesse caso, é contra-intuitivo. Então, você vai ter um material que devido ao efeito materno, devido a ele ter vindo de uma linhagem endogâmica, era uma semente com baixa qualidade visual, digamos assim. Além disso, o vigor híbrido que o Shul encontrou nos trabalhos dele não é compatível com o custo, então tem um custo muito elevado para ter um vigor híbrido que não é lá grandes coisas. E o cruzamento entre linhagens apresentavam o pequeno ganho de heterose. Então, isso é claro no trabalho inicial. Mas ele já demonstrou o potencial que existia ali de passar por gerações de autofecundação, gerar linhagens endogâmicas que possuíam uma depressão elevada, uma elevada depressão por endogamia. E, posteriormente, cruzando linhagens complementares, apresentavam vigor híbrido, ou seja, um material que era muito superior aos seus parentais. Então, isso já foi o primeiro avanço que teve, por mais que não teve um emprego comercial imediato. Seguindo, então, os experimentos de Shul, eles começaram lá em 1904, em um pequeno campo experimental em Long Island, nos Estados Unidos. Ele gerou, como eu comentei, sucessivos cruzamentos e autofecundações. E ele observou que o vigor por heterose ao cruzar diferentes linhagens endogâmicas geravam ali um material superior às linhagens. Com isso, ele sugeriu que as práticas de melhoramento deveriam ter como objetivo a manutenção das combinações híbridas mais vigorosas e produtivas. Então, seguindo o experimento de Shul, ele iniciou em 1904, fez analogia aos experimentos lá de linhagens puras do Johansen, que o Johansen observou lá no feijão. Então, ele considerou que uma população de milho era uma mistura heterogênea de genótipos. Então, existiam vários genótipos ali dentro da população misturados. E ele afirmou que o vigor híbrido estava associado com a heterose e a deterioração do vigor estava associada com a homozigose. Isso, em outras palavras, o que é? A partir do momento que passa a se fazer a autofecundação, aumenta a homozigose e, com isso, vai se deteriorando o vigor. Em outras palavras, vai aumentando a depressão por endogamia. E essa conclusão foi muito semelhante à que Darwin fez 40 anos antes do Shul, antes desse experimento. Porém, Darwin chegou nessa conclusão observando populações naturais, que, de certa forma, têm o mesmo princípio. Então, à medida que aumenta muito o cruzamento entre aparentados, vai perdendo o vigor. Então, essa foi uma observação lá feita por Darwin ou perdendo a capacidade adaptativa. Já o Shul fez a mesma observação aqui pensando já na questão produtiva. Porém, reforça um conceito que já vinha há bastante tempo. Então, aqui no experimento de Shul, em 1904, nós temos os dados apresentados por ele aqui das variedades parentais em produção de sementes em kg por hectare e também em altura de plantas. Aqui nas linhas endocruzadas, nós tivemos uma redução do vigor, ou seja, uma depressão por endogamia, devido que dessa geração para essa geração passou aí sucessivas gerações de autofecundação e também aqui uma redução da produção e uma redução da altura das plantas. À medida que combinou diferentes linhas endocruzadas, nós tivemos, então, o vigor híbrido. Ou seja, voltou aqui a expressar o vigor híbrido quebrou a depressão por endogamia, tanto na produção de sementes quanto na altura de planta. Então, esses eram os híbridos F1. E autofecundando essa população aqui de híbridos F1, tivemos aqui uma redução novamente, então, porque aumentou a endogamia aqui, aumentou a autofecundação, começou novamente a depressão por endogamia. Aqui, para ficar mais claro, só considerando a produção, que a altura das plantas seguiu o mesmo padrão. Então, nós tivemos aqui as variedades parentais, as linhas endocruzadas, então, tivemos uma depressão por endogamia aqui. Na geração de híbridos, que foi obtida a partir do cruzamento entre as linhas endogâmicas diferentes, complementares, né? Então, aqui a média das linhas endogâmicas e aqui a média dos híbridos. Então, um ganho aí por heterose. E aí, a população F2, novamente reduzindo, devido à depressão por endogamia, quando ele está atuando aqui. Então, qual o passo a passo para se obter um híbrido geneticamente uniforme? Então, primeiro, nós temos a seleção das plantas desejáveis em uma variedade de polinização aberta, ou seja, começa aquele melhoramento populacional que nós vimos lá na aula passada. Depois, nós temos a autofecundação das plantas por várias gerações, para obter as linhagens. Daí, passa por testes de capacidade geral de combinação ou capacidade específica de combinação. Nós vamos discutir aqui, mas o enfoque prático deles. O enfoque teórico pode ser visto também na aula passada, se quiser relembrar algum conceito. Também deve-se testar as melhores combinações híbridas, então, faz-se normalmente cruzamentos dialélicos, então, cruzando todos com todos, e com isso, consegue encontrar quais são as melhores linhagens para compor o novo híbrido. Posteriormente, então, é feito o cruzamento entre as linhagens escolhidas para a obtenção da F1, e, a partir de então, pode-se passar para a produção comercial, ou seja, daí produz grande quantidade de semente híbrida para entrar no mercado. Então, nós falamos bastante sobre endogamia. O que é a endogamia? Ela é o cruzamento de indivíduos com um certo grau de parentesco. Quanto maior o parentesco, maior vai ser a endogamia. Então, por exemplo, se cruzar com o primo segundo, vai ter um certo nível. Se cruzar com o primo primeiro, vai ter um nível maior. Se cruzar com um genótipo irmão, vai ter uma endogamia bastante elevada. E se cruzar com ela mesmo, ou seja, uma autofecundação, é o maior nível de endogamia possível. E essa endogamia gera o que nós chamamos de depressão por endogamia, que são efeitos danosos da endogamia, como nós vimos lá no experimento do Shul. Então, à medida que vai fecundando, começa a ter gerações de autofecundação, vai perdendo o vigor híbrido e entrando, então, em depressão por endogamia. E diferentes consequências podem ocorrer entre diferentes espécies, mas principalmente entre as autógamas e as halógamas. O porquê? Nas autógamas, elas normalmente não apresentam uma depressão por endogamia ou apresentam uma depressão muito pequena, porque ao longo do ciclo evolutivo, como elas foram sempre sendo autofecundadas por muitas gerações, elas já expulsaram aqueles alelos que poderiam ser deletérios, que poderiam estar causando algum dano ali quando eles estão em homozivose. Aquelas plantas ali não deixaram descendentes e acabaram esses alelos sendo expurgados da população. Já nas plantas halógamas, como nós já vimos repetidas vezes aqui nas aulas, esses alelos podem estar escondidos ali nos heterozigotos. Então, dentro do genoma da planta pode existir vários desses alelos, que à medida que vão ocorrendo os ciclos de autofecundação, eles vão se combinando e vão surtindo efeito que culmina na redução do vigor híbrido ou na depressão por endogamia. E tem algumas espécies, algumas espécies até é possível fazer, como por exemplo o milho, que é muito trabalhado com linhagens endogâmicas que são 100% homozigotas. Já em espécies como, já citei aqui o exemplo também da alfafa, chega a um certo nível que ela não tem mais vigor para manter a planta. Então, chega num ponto, o melhorista consegue trabalhar até com um certo nível de linhagens endogâmicas, porém a partir de um certo ponto é necessário fazer alguns cruzamentos para poder manter um pouco do vigor híbrido. Então, isso varia muito da espécie para a espécie também. Quanto às gerações para alcançar a homozigose, então isso vai depender do número de locos que está sendo estudado ou que está sendo acompanhado. Então, pensar assim em um loco, que é o que nunca ocorre, só em algum caso muito específico, normalmente é mais usado como exemplo de estudo. Se nós pensarmos como somente um loco, vamos ter essa curva aqui. O que essa curva está nos dizendo? Aqui já na quarta, quinta geração, por aqui nós já temos aproximadamente 100% de homozigose. Então, para ser mais conservador aqui, lá pela sexta geração. À medida que nós vamos aumentando o número de locos, diferentes combinações podem estar acontecendo ali dentro. Então, algum loco entrou em homozigose, outros continuam segregando e assim vai. Então, aqui 5 locos, já temos uma necessidade maior de autofecundação, 10 locos maior. Então, aqui considerando 100 locos, aqui enquanto um loco já praticamente 100% de homozigose, na sexta geração aqui vai estar ali a recém em torno de 20% de homozigose. Então, são necessários lá a partir de 12 gerações para considerarmos aí esses 100 locos todos em homozigose. Então, quanto maior o número de locos, mais gerações de autofecundação são necessárias para garantir a homozigose desses locos. Então, nós já vimos também lá na aula de histórico os trabalhos do Kuhl Reuter, que lá em 1763 ele notou a expressão extraordinária do vigor em alguns híbridos. Então, trabalhando principalmente com híbridos interespecíficos, observou que existia um vigor muito superior na planta híbrida. Porém, não foi o Kuhl Reuter que cunhou o termo do vigor híbrido. Esse termo foi proposto somente por Schuh em 1908, que ele disse que o vigor híbrido é manifestado em gerações heterosigotas derivadas do cruzamento entre indivíduos geneticamente divergentes. Então, quanto às bases genéticas da heterose, duas teorias são aceitas para explicar o porquê desse vigor híbrido. Então, a teoria da dominância e da sobredominância. O que nos diz cada uma delas? A teoria da sobredominância explica que a condição heterótica, por si só, confere maior vigor do que qualquer das condições homozigóticas. Então, isso está dizendo que o azão-azinho é superior ao azinho-azinho e ao azão-azão. E que a interação intralélica causaria uma reação adicional ao caráter, comparativamente a qualquer dos homozigotos. Então, isso a gente já demonstrou mais também. Lá naquela aula, nós falamos sobre os efeitos genéticos da dominância, sobre a dominância, enfim. Quanto, então, à teoria da dominância. Ela explica que a ação complementar de genes dominantes estariam influenciando nesse vigor híbrido. Ou seja, o F1 apresenta maior número de locos com alelos superiores do que qualquer dos parentais. Então, por exemplo, aqui cruzando um genótipo azão-azão, ou seja, aqui está o alelo dominante. Mas ele é recessivo aqui no loco B. Ele é dominante no C, mas recessivo no D. E aí cruza ele com um genótipo complementar, ou seja, é recessivo no A, dominante no B. Então, onde um é dominante e o outro é recessivo. Consequentemente, no híbrido nós vamos ter aqui A'são-azinho, B'são-B'sinho, C'são-C'sinho, D'são-D'sinho. Então, em todos os locos aqui nós vamos ter um dominante. Então, não importa, aqui o caso o dominante veio a partir daqui, no B o dominante veio a partir da outra linhagem, no C a partir dessa linhagem, no D a partir dessa outra linhagem. E é devido a ter esse maior número de locos com alelos dominantes em relação a qualquer um dos parentais que o híbrido apresenta o vigor híbrido. Então, isso é o que explica a teoria da dominância. Quanto aos grupos heteróticos, então, são grupos de linhagens com composição genética similar. As linhagens são relacionadas por ancestrais comuns e os híbridos são o cruzamento de linhagens de grupos heteróticos diferentes. Até o ideal é que eles sejam complementares, diferentes e complementares. O complementares é somente para ter um vigor híbrido maior, digamos assim, que é o que nós vamos discutir mais para frente. Quanto aos tipos de híbridos, então, podem existir vários tipos de híbridos. Os mais comuns são o top cross, que nós já vimos na aula anterior, que é o cruzamento entre uma linhagem e uma variedade. Esse tipo de híbrido já foi usado comercialmente, foi bastante até utilizado comercialmente, mas atualmente já não é mais empregado a nível comercial. Devido aí a variabilidade que pode conter dentro da variedade. Então, é normalmente usado dentro de programas de melhoramento para selecionar genótipos dentro de uma variedade de polinização aberta que está sendo melhorada, ali para a capacidade de combinação. Então, o melhorista tem uma variedade de polinização aberta e aí faz a testagem, isso nós já falamos na aula passada, para selecionar os genótipos, os indivíduos, né? A partir de autofecundações, aqueles indivíduos que possuem maior capacidade combinatória. Também temos o híbrido simples, que é o que possui o maior valor comercial, que é simplesmente o cruzamento entre uma linhagem A e uma linhagem B. O híbrido simples modificado, que é o cruzamento entre também uma linhagem A e uma linhagem B, porém, a linhagem A e a linhagem B, que deram origem a ele, ou uma, ou outra, ou as duas, passaram por uma geração onde entrou algum indivíduo ali muito semelhante àquela linhagem, porém carregando alguma outra característica. Então, por exemplo, a marcha de esterilidade pode ter vindo a partir dali, que é utilizado em alguns programas de melhoramento. Isso vai ser melhor discutido lá para frente. Também temos o híbrido triplo, ou o híbrido de três vias, que ele tem esse nome por ser oriundo a partir de três linhagens. Então, basicamente, é o cruzamento de um híbrido simples com uma outra linhagem, sempre utilizando, claro, o híbrido simples como linhagem materna nesse caso. Também temos o híbrido duplo, que é o cruzamento entre dois híbridos simples, e aí pode existir também híbridos múltiplos, onde faz-se o cruzamento entre diversos híbridos simples, ou o híbrido duplo e outro híbrido simples, ou dois híbridos duplos, enfim. Aí pode existir vários cruzamentos formando os híbridos múltiplos. E também os híbridos intervarietais, que são obtidos a partir do cruzamento entre diferentes variedades. Então, basicamente, aqui, explicando melhor, um híbrido simples, nós temos aqui uma linhagem endogâmica A, ou linhagem 1, tanto faz, uma linhagem B, que é complementar, porque nesse caso aqui é complementar? Como é linhagem endogâmica, nós vemos aqui, ela possui homozigose. Então, aqui tem o alelo 1 só, no loco A nós só temos o alelo 1, no loco B nós só temos o alelo 2, no loco C somente o alelo 4 e assim por diante. E aqui na linhagem que vai cruzar com ela para dar origem ao híbrido, idealmente deve ser complementar, ou seja, no loco A só o alelo 2. Com isso, quando cruzar, o híbrido aqui vai ter o alelo 1 e 2. No B só o alelo 1, então aqui vai ter o B, alelo 1 e 2. No C vai ter o alelo 9, que vai combinar com o alelo 4, então o loco C vai ter o alelo 4 e 9, e assim por diante. Então o ideal é quanto mais divergente for e mais complementar e for esses genótipos, teoricamente melhor vai ser o vigor híbrido aqui no F1. Então esse é o híbrido simples. Algumas características desse tipo de híbrido, eles são uniformes, como nós já vimos, então vai ter todos os genótipos vão ser daquela forma, porque obrigatoriamente entrou um alelo da planta mãe e um alelo da planta pai. Apresenta um grande potencial produtivo, porém tem um elevado custo das sementes, o custo de produção das sementes é muito alto, porque ele é obtido a partir de, um dos porquês, ele é obtido a partir de uma linhagem endogâmica que produz muito pouco. Além disso, temos a baixa estabilidade, porque como nós vimos ali, todas as plantas vão poder carregar somente dois alelos e todos os genótipos vão ser iguais, ou seja, a frequência de cada um dos alelos vai ser 50%. Não tem como existir um terceiro alelo ali que porte resistência a alguma outra característica ou uma adaptabilidade ambiental. Então isso é o que caracteriza a baixa estabilidade. Então, normalmente, quanto menor a base genética, quanto menor a variabilidade, também vai ser menor a estabilidade do material genético. Então é o extremo oposto, por exemplo, das variedades crioulas, onde tem uma elevada variabilidade genética, e isso faz com que ela seja mais estável. Além disso, nós temos um elevado custo de produção, e como eu comentei, uma necessidade de alta tecnologia embarcada para a produção. E isso foi um dos motivos de que os livros dos simples, eles não tiveram um emprego comercial tão grande lá no início, quando eles foram criados, lá em 1908. Então, nós temos depois o híbrido duplo, que basicamente aqui forma um híbrido simples, do outro lado forma outro híbrido simples, e a partir do cruzamento entre esses dois híbridos simples, que também são idealmente complementares entre eles, nós temos um híbrido duplo. Então, aqui como o híbrido simples, ele pode gerar pólen portando o alelo 1 ou o alelo 2, e aqui portando o alelo 3 ou o alelo 4, então aqui para cada loco que nós estivermos pensando, pode ter a combinação aqui do alelo 1 com o alelo 3 daqui, com o alelo 1 com o alelo 4 daqui, com o alelo 2 com o 3, do 2 com o 4, ou seja, a base genética aqui já é um pouco maior no híbrido duplo. Características do híbrido duplo, então, são resultantes de cruzamento entre dois híbridos simples, possuem também alta uniformidade, porém já é uma uniformidade menor em comparação ao híbrido simples, porque já tem uma base genética um pouco maior, porém, por mais que é uma base genética ainda bastante restrita, porém existem ali alelos segregandos. apresenta um menor potencial produtivo do que o híbrido simples, também um menor custo de produção de sementes, e é um custo bem menor, porque a semente é obtida a partir de uma planta mãe de híbrido simples, ou seja, a planta mãe apresenta um potencial produtivo muito grande, e aí, é claro, usa esse potencial produtivo, ele vai diluir o custo da produção da semente, tem um menor custo de condução do cultivo, normalmente a tecnologia necessária para a condução do cultivo não é tão grande quanto a necessária para o híbrido simples, apresenta, portanto, uma maior variabilidade genética, e um pouco de maior estabilidade. Ainda é baixa, porque híbridos em geral apresentam essa baixa estabilidade, com exceção, claro, dos híbridos interpopulacionais, que daí vai depender da variabilidade genética dentro de cada população, porém, essa é uma comparação aqui com o híbrido simples. Então, o híbrido triplo, ele vai ser o cruzamento ali entre uma linhagem e outra, formando um híbrido simples, e esse híbrido simples cruza com outra linhagem, e aí formando o híbrido triplo, que vai ser muito semelhante aqui ao híbrido duplo, porém, com um pouco menor de base genética. Então, quantas características dos híbridos triplos? Como eu comentei, o cruzamento entre um híbrido simples e uma linhagem apresenta menor uniformidade, portanto, do que o híbrido simples puramente dito, porque já tem a segregação ali do híbrido simples ali dentro, apresenta bom potencial produtivo, o custo de produção da semente é menor em comparação ao híbrido simples, claro, porque nesse caso vai estar sempre sendo usado como parental feminino ao híbrido simples, porque o híbrido simples produz bastante semente, tudo aquilo que eu já expliquei lá no híbrido duplo, e aí como parental masculino, a linhagem, porque ela vai produzir pólen o suficiente para polinizar várias plantas sem nenhum problema. Então, aí tem a necessidade de tecnologia embarcada para a produção, ela é mediana. Então, resumidamente, os principais tipos de híbridos que nós temos no mercado, aqui o híbrido simples apresenta a produtividade bastante elevada, uma uniformidade também muito elevada, porém uma baixa estabilidade. No híbrido duplo nós temos uma produtividade mediana, uniformidade também é um pouco menor que a do híbrido simples, e a estabilidade vai ser maior. No híbrido triplo a produtividade é semelhante, talvez às vezes um pouco menor do que o híbrido duplo, a uniformidade dele é maior que o híbrido duplo, porque um dos parentais não vai estar segregando, um dos parentais é uma linhagem endogâmica, e uma estabilidade razoável também. Já no híbrido a partir de variedades de polinização aberta, ou seja, o cruzamento entre variedades, aí nós vamos ter de tudo que é tipo, vamos ter a genótipo aqui que tem uma produtividade baixa, uma mediana, um pouco mais alta, então aqui vai existir diferentes segregações aqui dentro. A uniformidade vai estar ali entre baixa ou muito baixa, porque vão ter, você vai ter segregação ali dentro, não vai ser uma coisa uniforme, e porém a vantagem dela é a estabilidade que é bem maior. Então no caso é possível que ocorra algum problema, o que é o principal, a questão da seca, ou ataque de pragas, ataque de insetos, enfim, é mais fácil da população ela se virar ali dentro. Então já se isso ocorrer com o híbrido simples, por exemplo, pode ser perdido todo o cultivo. Então por isso que o híbrido simples, os híbridos de forma geral, o simples, duplo e triplo, eles devem ser empregados somente quando o cultivo é bastante tecnificado para não correr o risco, digamos assim, de uma perda. Então quanto ao histórico da utilização comercial, então lá o Jones em 1918, 10 anos depois do que o Shul, ele já propõe a utilização comercial de híbridos duplos de milho, ou seja, ele observou que os híbridos simples, eles apresentavam todos aqueles problemas para comercialização que nós comentamos, e pensou, bom, se eu faço cruzamento entre dois híbridos simples, aí eu obtenho um híbrido duplo e posso fazer dinheiro com isso. Então com isso nós temos, como eu comentei, o cruzamento entre quatro linhagens, onde a linhagem materna é um híbrido simples, com isso tem maior produtividade, um menor custo de produção e um melhor aspecto visual da semente, portanto, possibilitando aí o uso comercial. Então aqui isso demonstra, são dados dos Estados Unidos, né, porque é onde você tem esses dados coletados já há bastante tempo, que desde 1860 até 1920, mais ou menos, onde eram usados variedades de polinização aberta, que é a produtividade, a partir ali da década de 20 nós já tivemos um emprego de híbridos duplos ou híbridos triplos, que passam por um duplo cruzamento, então aqui até meados dos anos 50 e 60 nós tínhamos basicamente o uso de híbridos duplos e triplos, e o híbrido simples era somente para formar esses híbridos aqui que iam ser lançados no mercado, ou para alguns estudos, não era comercializado, então a partir daqui nós já tivemos aí o lançamento, até os dias atuais, né, e comercialização de híbridos simples diretamente, devido principalmente aí, como eu comentei, a maior tecnificação do cultivo da lavoura, a partir daí do final da segunda guerra, que teve a entrada de maquinários, enfim, na agricultura e teve a revolução verde, então com isso acabou sendo necessário genóticos mais produtivos, e foi isso que deu espaço ao uso então de híbridos simples, então chegando aqui nos anos 2000, com uma produtividade bastante elevada em comparação àquela que partiu lá do início. Então, novas técnicas foram desenvolvidas no sistema produtivo, nós tivemos a redução do custo de produção dos híbridos simples, maior aproveitamento do vigor por heterose, menor tecnologia empregadas em cultivos de híbrido, maior disponibilidade energética para input nos cultivos, e a capacidade geral de combinação revela algumas informações a respeito dos efeitos aditivos da interação gênica. Quanto à capacidade geral de combinação, então, é o comportamento médio de uma linhagem em condições híbridas, as médias dos F1s, portanto, a capacidade geral de combinação de uma linhagem, ela pode ser estimada em cruzamentos dialélicos, ou ainda pode ser avaliada pela média dos cruzamentos com uma variedade padrão ou testemunha, que é aquilo que nós já vimos na aula passada. E ainda nós temos que a capacidade geral de combinação expressa a concentração e os efeitos de genes predominantemente aditivos. Já a capacidade específica de combinação tem por finalidade conhecer certas combinações especiais, ou seja, combinações específicas, por isso o nome é capacidade específica de combinação. Essas combinações podem ser superiores ou inferiores à capacidade geral de combinação. Então, de uma forma geral, a capacidade específica de combinação gera informações a respeito de efeitos não aditivos dos genes, como dominância e epistasia. Aqui, então, nós temos um quadro de cruzamentos dialélicos, que nós vemos aqui a linhagem 1, aqui cruzada com todas as linhagens, linhagem 2 com todas as linhagens, e aqui, tanto do lado masculino quanto do lado feminino, ou seja, cruzamento de todos com todos, e aqui nós obtemos a média. Então, a média aqui da linhagem 1 pelo lado feminino, média da linhagem 2 pelo lado feminino, etc. E aqui, média da linhagem 1, 2, 3, enfim, pelo lado masculino, ou seja, aqui nas colunas o lado masculino. E também temos que obter a média geral do experimento. Então, é isso que se obtém a partir dos cruzamentos dialélicos. Então, como pensar qual a capacidade de uma variedade, de uma linhagem, no caso aqui, de se combinar? Então, nós podemos calcular ela tanto pelo lado feminino quanto pelo lado masculino. Então, aqui, pensar usando ela pelo lado feminino. Nós temos todos os cruzamentos. É claro que a gente tem que excluir aqui os resultados do cruzamento dela com ela mesma, porque a gente não vai combinar ela com ela mesma. A gente vai combinar ela com a linhagem 2, 3, 4 ou 5, e assim por diante. E aqui nós vamos ter essa média. Então, se nós descontarmos o valor da média de todo o experimento, seja que daí engloba a média de todas as outras linhagens, do valor da média obtida aqui, nós temos o valor combinatório aqui, a capacidade geral de combinação da linhagem 1 pelo lado feminino. E a mesma coisa nós podemos fazer aqui. Podemos obter a linhagem 1 pelo lado masculino. Vai ser obtido pelo valor aqui, média da linhagem 1, usando ele como parental masculino, sendo para isso subtraído o valor da média geral do experimento. Então, é assim que é obtido a capacidade geral de combinação. Logo mais nós vamos ver como isso fica explicado matematicamente, que aí ou a gente entende de um jeito ou do outro. Quanto à capacidade específica de combinação, então, eu quero saber, por exemplo, especificamente a linhagem 1 com a linhagem 2. Então, eu posso ter aqui a 1 como materno e a 2 como paterno, ou a 2 como paterno, como materno, e a 1 como materno. Então, aqui é a 1, 2, e aqui é a 2, 1. Então, aqui já não me interessa mais a média aqui do cruzamento delas com outras. O que vai me interessar aqui, por exemplo, se eu quero saber da linhagem 2 como materno e a linhagem 1 como paterno, então, eu tenho que pegar aqui o valor C1, 2, retirar desse valor a média geral do experimento e também retirar aqui o valor das médias, da diferença entre a média geral do experimento e as médias da linhagem. Então, vamos ver como isso fica melhor explicado agora. Então, aqui, explicando matematicamente para ver se fica entendível de um jeito ou do outro, nós temos a capacidade geral de combinação do lado materno, do lado feminino, é obtido aqui pela média do CI onde I é diferente de J, ou seja, o somatório do CI diferente de J, dividido por N, pelo número de linhagens que foi combinado, menos a média geral do experimento. Isso vai ser igual à média do CI, CI ponto, menos a média geral do experimento. aqui, quanto à capacidade geral de combinação pelo lado masculino, ou seja, pelo lado paterno. Nós temos a mesma coisa, somatório de CI onde I é diferente de J, dividido por N, menos a média geral do experimento, e isso, em outras palavras, quer dizer o quê? A média do CI ponto J, menos a média geral do experimento. E pela capacidade específica de combinação, então, da I específico, o IJ, ou seja, por exemplo, a linhagem 1 com a linhagem 2, ou a linhagem 3 com a 4, ou a 1 com a 5, e assim por diante. É obtido pela combinação entre essas linhagens, menos a média geral do experimento, e aí desse valor aqui, também tem que subtrair a diferença entre a combinação geral da linhagem I, subtraindo a média geral do experimento, e a combinação geral aqui, a média aqui da linhagem J, menos a média geral do experimento. Então, vendo isso em um exemplo prático, nós temos aqui o cruzamento entre seis linhagens, então, todas com todas, aqui no caso, linhagem A, B, C, D, E, F, e aqui os valores obtidos, pode ser aqui o valor de peso de grãos, enfim, pode ser usado para vários caracteres, na verdade é importante que no programa de melhoramento seja aí analisado vários caracteres. Então, aqui, o valor é 50 na combinação do A com B, já na combinação do A com B, quando o parental B é feminino e A masculino, o valor é 63. Então, para ver que tem essa diferença, muitas vezes devido ao efeito materno. Aí é claro que para o cálculo, não é utilizado quando o I é igual a J, ou seja, quando o A com A, quando é o B com B, então, aqui não é utilizado para compor a média aqui. Então, aqui a média das linhagens A pelo lado feminino é 53.4. Linhagem A pelo lado masculino, a média deu 57.6. E assim por diante aqui para todos. Fazendo a média geral do experimento, o valor aqui é de 55.6. Ou seja, sem pensar agora na fórmula, somente olhando para esses dados, nós já temos aqui, observando que, se a média geral é 55.6 e a média de combinação do A com qualquer uma das linhagens é de 53.4, então, nós já vimos que, utilizando o A como lado feminino, nós temos uma média inferior à média geral do experimento. Já se usar ele pelo lado masculino, nós temos um valor superior à média geral do experimento. Então, é basicamente isso que nós vamos comparar. Então, agora pensando aqui no lado matemático, nós temos, então, a capacidade geral da combinação da linhagem A pelo lado feminino. Ou seja, aqui na linha, a linhagem A pelo lado feminino, a média dele é 53.4 menos o 55.6, então, a capacidade geral de combinação é de menos 2.2. É negativo. Já se for considerado o lado masculino, então, é 57.6 menos a média geral 55.6, que, ou seja, vai ser um valor de capacidade geral de combinação de 2. Ok. Quanto à capacidade específica de combinação, agora pensando no cruzamento de A com B, nós podemos ter aqui o A pelo lado masculino e o B pelo lado feminino, então, 63. Ou o A pelo lado feminino e o B pelo lado masculino, aí vai ser 50. Então, aqui pensando no A pelo lado feminino, nós vamos ter o valor de 50 menos a média geral. Reduzido disso, tem que ser a diferença entre o 53.4 aqui, que vem da média geral do A para a média geral do experimento, então, 53.4 menos 55.6 e também a média aqui do B para a média geral do experimento, menos 57.8 reduzido de 55.6. Então, aqui a capacidade específica de combinação, nesse caso, vai ser de menos 5.6, ou seja, aqui, nessa capacidade aqui de cruzamento, desse cruzamento. Pensando aqui no cruzamento entre, usando o A como linhagem masculina e o B como feminino, fazendo os mesmos cálculos aqui, nós vamos ter a capacidade específica, nesse caso, de menos 6. Ou seja, não é interessante utilizar esses genótipos aqui para serem gerentores de um híbrido, por exemplo. Então, com isso, nós podemos fazer para todos os genótipos aqui dentro. Então, para todas as combinações. E aí, com base nesse valor, encontrar qual é a combinação mais adequada. Então, quanto agora à produção de híbridos em espécies autógamas. Nas espécies autógamas, diferentemente das espécies halógamas, nós não temos uma fecundação cruzada tão fácil. Então, com isso, isso facilita para gerar a linhagem endogâmica, porque se é uma espécie autógama, ela já vem ter uma linhagem endogâmica, inclusive, que é a linhagem cura. Porém, é dificultado na hora de fazer o cruzamento entre diferentes linhagens endogâmicas para gerar o híbrido. Então, isso pode ser feito basicamente de duas formas. Utilizando a emasculação e a polinização manual. E aí, isso é um trabalho manual que tem que ser feito flor a flor. Ou seja, cada flor tem que ser emasculada e polinizada. E vai ter emprego comercial somente em casos onde as flores são grandes e facilmente manejáveis. Onde a espécie apresenta um elevado valor comercial da semente. também é necessário uma elevada produção de sementes por cruzamento. Então, normalmente, frutos, onde vai ter uma flor que tu poliniza e produz várias sementes. E também, espécies onde o plantio é realizado com baixa densidade de sementes por área. Um exemplo clássico disso é o tomate. Então, o tomate e a flor é grande e facilmente manejável. É relativamente grande. a flor consegue manejar com uma pinça facilmente. É uma espécie que tem um elevado custo comercial das sementes. Se for pensar assim, as sementes de tomate são vendidas por unidades das sementes híbridas. Então, um custo bastante elevado. Ou seja, a empresa consegue vender a semente a um valor agregado bastante alto. Ele apresenta uma quantidade elevada de produção de sementes por cruzamento. Então, o fruto de tomate produz inúmeras sementes. Uma produção muito grande de semente em uma única flora emasculada e polinizada, claro. E o plantio é em baixa densidade de semente por área. Então, o agricultor vai comprar uma quantidade pequena de sementes para produzir um hectare, por exemplo, se for comparar o que vai comprar de soja, por exemplo. Então, isso viabiliza do lado do produtor. torna possível fazer comercialmente. Então, os exemplos além do tomate tem o fumo, o pimentão, algumas orquídeas e em alguns outros casos. Mas não é algo tão comum. Já nas outras espécies, o que se faz é o uso de macho e esterilidade, quando tem disponível. Que aí pega, por exemplo, o arroz, o trigo, o algodão e quase todas as outras espécies de autógamas onde são realizados híbridos. Então, por exemplo, se vai comparar, imagina uma planta de arroz, vai uma flor muito pequena, imagina todo o manejo que vai ter que ter para polinizar uma única flor que vai gerar uma única semente que não tem um custo tão elevado assim. Então, isso comercialmente seria inviável, somente com o uso da macho de esterilidade. E o que é essa macho de esterilidade, então? A ausência de pólen ou polens não funcionais é uma anomalia hereditária que ela gera a esterilidade na produção do gameta masculino em razão de mecanismos de ação que pode ser gênica ou citoplasmática ou ainda da combinação genética e citoplasmática. Aqui nós temos, então, podemos ver aqui um estudo aqui no trigo, então, aqui o grão de pólen viável, um grão de pólen funcional e aqui um grão de pólen que a planta produz, o pólen, porém, ele é não funcional, ou seja, ela é macho estéreo. Quanto à aplicação da macho esterilidade no melhoramento genético vegetal, ela foi inicialmente indesejável, é claro, porque é uma característica de certa forma deletéria, a planta não deixa descendentes do lado masculino, somente do lado feminino, nos primeiros estudos de aplicação começaram a partir da segunda metade do século XX, lá pela década de 50, o que facilitou a produção de sementes híbridas em muitas espécies. E, inclusive, ela não é somente utilizada em plantas autógamas, ela é muito utilizada também em plantas halógamas, que foi o principal problema lá do citoplasma T do milho. Então, o citoplasma T era um citoplasma que carregava a macho esterilidade, é muito utilizada para a produção de híbridos de milho, foi muito utilizada, né? E, só que ela carregava junto consigo também uma suscetibilidade muito elevada a uma raça que surgiu de patógeno, que aí conseguiu, digamos assim, infestar basicamente quase todas as lavouras de milho híbrido dos Estados Unidos, porque eles usavam nos programas de melhoramento de uma forma geral, era muito utilizado o citoplasma T e com isso o citoplasma passava para a planta que é para a semente, né? Que ia ser gerada a lavoura e basicamente todos eles tinham essa suscetibilidade. Então, isso era uma bomba que estava pronta para estourar, só estava faltando surgiu o patógeno e isso acabou surgindo e devastando aí a produção de milho e com base nisso então os programas de melhoramento foram utilizando outras formas de mais esterilidade. Mas só para fazer um parênteses aqui. Então, a gente está falando aqui na aplicação principalmente para as autógamas que ela é muito utilizada porém também é utilizada em alguns casos para as alógamas. Então, isso possibilitou meios para simular a emasculação de flores então não era necessário mais emascular flor por flor e permite a obtenção de híbridos em espécies com flores muito pequenas principalmente as gramíneas o arroz, o trigo gera uma economia de mão de obra e redução dos custos na produção do híbrido tornando-o viável comercialmente. Então, a classificação da macho-esterilidade nós podemos chamar de esterilidade masculina verdadeira que pode ser dividida em genética citoplasmática ou genético-citoplasmática e esterilidade masculina funcional. Vamos ver mais detalhadamente o que é cada um desses. Então, quanto a macho-esterilidade genética nós temos o alelo recessivo que é responsável pela esterilidade e a manutenção dessa macho-esterilidade realizada via cruzamento entre plantas macho-estéreis héteros e gotas. Então, nós temos por exemplo aqui o asão-asinho cruzando com o asão-asinho a macho-esterilidade vai estar nesse alelo recessivo portanto, aqui são duas plantas macho-férteis cruzando elas como elas são héteros e gotas 25% dos indivíduos vão ser macho-esteres 25% vão ser férteis quer dizer 75% vão ser férteis só que 25% já não vão mais carregar a macho-esterilidade mas os outros 50% vão carregar ainda a macho-esterilidade no alelo recessivo por mais que vão ser férteis e esse método ele é muito utilizado comercialmente em tomate feijão cevada soja e sorbo quanto a macho-esterilidade citoplasmática ela depende de fatores citoplasmáticos ou seja é um gene mitocondrial que governa a macho-esterilidade portanto ele não está sujeito a herança mendeliana como no caso da genética ela é de fácil manutenção e é muito utilizado em cebola e espécies ornamentais então basicamente nós temos o genótipo S que é estéreo e o N que é fértil então cruzando o genótipo estéreo com o fértil normalmente o citoplasma é herdado da planta materna e aí vai passar aquele alelo que está ou melhor o gene que está no citoplasma da planta mãe nós temos também a genético-citoplasmática então a macho-esterilidade genético-citoplasmática onde os descendentes das plantas macho-esteres não são todos necessariamente macho-esteres porque aqui precisa ter uma interação entre a macho-esterilidade genética e aquele a gene lá do citoplasma da macho-esterilidade citoplasmática é usado comercialmente em cebola trigo e milho atualmente porque futuramente pode ser que seja empregado em outras culturas também apresenta a formação de três possíveis progênese vamos detalhar um pouco melhor aqui porque como é uma interação então é melhor nós vermos com essas figuras então aqui nós temos um exemplo de um indivíduo que é macho-fertil por mais que ele carregue o alelo de macho-esterilidade aqui no citoplasma ele possui aqui os alelos dominantes garantindo a macho-fertilidade aqui dentro do genoma aqui o indivíduo para ser macho-estéreo ele precisa ter o alelo de macho-esterilidade no citoplasma e os alelos recessivos dentro do genoma então nesse caso aqui esse vai ser macho-estéreo ou seja ele vai servir de genitor feminino seja no cruzamento com essa planta ou com essa outra nessa outra no caso nós vamos ter o material aqui ele vai ser ele não vai portar a macho-esterilidade citoplasmática e também ele vai carregar os alelos dominantes aqui no na parte genética ou seja ele vai ser macho-fertil qualquer dos cruzamentos que seja realizado aqui como essa daqui vai ser a planta mãe ele carrega a macho-esterilidade citoplasmática ele vai passar essa macho-esterilidade aqui para o F1 ou seja F1 vai ter o citoplasma macho-estéreo porém ele vai entrar aqui com o cruzamento seja de qualquer qualquer um desses daqui se nós formos fazer Rzão Rzão com Rzinho Rzinho em qualquer desses casos ele vai ter uma heterozigose então o indivíduo aqui ele vai ter a macho-esterilidade citoplasmática e ele vai ser heterozigoto aqui porém vai ter um alelo dominante que ainda garante ainda a macho-fertilidade desse indivíduo então aqui exemplificando aquele caso que eu falei lá do citoplasma T no caso do milho então todos os híbridos eles apresentavam eles possuíam por eles terem sido oriundos de uma linhagem que possuía essa macho-esterilidade aqui então todos eles apresentavam o citoplasma T e aí é isso que deu a suscetibilidade lá então aqui só abrindo um parênteses novamente aqui um exemplo 2 então nós podemos ter um indivíduo que aqui tanto faz se ele é macho-estéreo ou normal ou citoplasma ou S ou N e ele é heterozigoto aqui então basicamente como se fosse aquele indivíduo lá do que nós obtivemos naquele cruzamento anterior cruzando com um indivíduo macho-estéreo ou seja obrigatoriamente esse indivíduo aqui vai ser o parental feminino que possui então a macho-esterilidade e os alelos recessivos esse cruzamento esse tipo de cruzamento pode gerar indivíduos macho-ferteis que possuem o citoplasma com a macho-esterilidade porque vem da mãe então aqui a macho-esterilidade no citoplasma porém carregam o alelo dominante aqui no genótico ou indivíduo aqui macho-estéreis que possuem da mesma forma o citoplasma da macho-esterilidade e herdaram somente os alelos recessivos então esses dois tipos de indivíduos podem ser obtidos e num terceiro exemplo nós temos então um macho-fertil com citoplasma normal e alelos recessivos aqui dentro cruzando com um macho-estéreo aqui claro sempre o citoplasma vai vir da mãe então o citoplasma vai ser macho-estéreo e nesse caso aqui como somente havia alelos recessivos o que estava garantindo aqui a macho-fertilidade era o citoplasma então aqui o citoplasma veio da mãe que era macho-estéreo consequentemente todos os indivíduos vão ser macho-estéreis quanto a macho-esterilidade masculina funcional as plantas produzem pólen viável e em quantidade normal contudo apresentam também deficiência nos mecanismos de abertura das anteras ou seja elas não liberam no pólen e isso normalmente não é genético isso normalmente é induzido quimicamente através da utilização de reguladores do crescimento vegetal principalmente aí tem o uso de oxinas como o 2,4-D e também alguns gameticidas então eu vou deixar aqui o link de um estudo que está aqui se vocês apontarem a câmera para a SQR Code onde fala melhor desse tema ainda nós temos a macho-esterilidade afetada por fatores ambientais que aí os principais delas são a TGMS e a PGMS a TGMS como o próprio nome diz ela é termosensitive ou seja ela é termosensível ou seja é uma macho-esterilidade que pode ser revertida conforme as condições de temperatura e a PGMS ela está envolvida com o fotoperíodo então ela é sensível ao fotoperíodo portanto essas condições ambientais elas podem reverter a macho-esterilidade e ela não é tão usada assim comercialmente mas ela é bastante utilizada no arroz por exemplo por isso que normalmente principalmente o PGMS que é relacionado ao fotoperíodo por isso que normalmente os campos de produção de híbridos de arroz são localizados em baixas latitudes devido a essa questão do fotoperíodo então para ser expressa a macho-esterilidade é necessário ter um determinado fotoperíodo que em latitudes mais altas essa macho-esterilidade é silenciada então é a interação aí da expressão do gene com o ambiente então na aula de hoje nós vimos a hibridação de plantas o emprego das técnicas de hibridação na próxima aula nós iremos ver o melhoramento das espécies frutíferas e perenes obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula a próxima aula a próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto